E aí pessoal, sou o Dal Lima aí do canal, tô arrumando mais um vídeo aí, mostrando pra vocês aqui, né? Compartilho as coisas com vocês, espero que vocês gostem e me ajudem aí, se inscrevam no canal, deixa aquele like aí, beleza pessoal? Vamos ao assunto aqui, tirar aqui ó, que eu atingi de preto, né? Vocês estão vendo aí a bainha do canivete e do facão, né? Preto, ó, ficou totalmente diferente, né? Que a cor que era, né? Que a cor antes era essa cor aqui pessoal, era a cor dele mesmo do preto original, né? O couro, desculpa aí pessoal, o couro mesmo, que é a cor dele original, do couro, ficou preto aí, vocês verem, ficou preto mesmo. De forma que eu queria mesmo, né? Eu encomendo pessoal, essa tinta, essa tinta Horizonte. Eu não ganho nada com marca, quando sou patriciano, eu não tenho patrocínio nenhum, com marca nenhuma, tô só falando que, falando sobre uma coisa boa mesmo, né? Qualidade. Comprei, foi aprovado, eu só passei uma vez, e já ficou preto, ó. Se quiser passar duas mãos também, duas vezes, pra ficar mais preto, mas a cor foi, ó. Quando é boa, é boa mesmo, né? Já fica, muda de cor, já ficou na cor mesmo correta, mesmo uma cor brilhosa, ó. Vocês estão vendo aí? Ficou da carteira de cor aqui, ó. Mas eu gostei pessoal, só foi um vídeo rapidinho pra mostrar. Quero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E essa tinta eu encomendo. Horizonte. Tijimento em preto. Preto couro e sintético também, né? Sela é de tinta aí, ó. De boa qualidade mesmo, e eu encomendo, pessoal. Beleza? Valeu pessoal, bem no coração de todos. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.